Estava esperando o telefonema seu Estava precisando de uma voz dovidor Estava imaginando o meu olhar e não o meu Estava desejando o mesmo tempo de mão Tá legal, falei que não devia me ferrar Amanheceu todo dia, já esqueci Me senti, me senti Estou aqui esperando Pra ver se você vem Vem cá De lado é fácil Vem cá 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 Estava esperando um telefone raseu Estava testando de uma voz ouvindo Estava imaginando o meu olhar virando o meu Estava testando de uma vez que eu vi o meu bem Tá legal, falei que não devia me fechar Amareceu no dia, já esqueci Descente, desisti Estou aqui esperando Pra ver se você tem que me fechar De lado essa tristeza Deixa A paz desse momento Chega Esse amor que dá pra mim Chega De preta Ter letra Oh 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 Deixa Me para essa tristeza Descente A paz é que não me enlouro E não me enlouro E esse amor amado E não me enlouro E pertença, meu amor E não me enlouro